Olá, meus amigos, voltamos com a leitura do livro Devação do Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira, um livro lindo, fantástico, super explicativo sobre o mundo invisível. E hoje a gente vai falar sobre como é que esses objetos são produzidos pelos espíritos. Muita gente pergunta assim, mas espírito usa roupa, de onde eles tiram a roupa? Eles aparecem com objetos, com cachimbo, com cigarro, eu vejo espíritos com chapéu, etc. Como é que isso se dá, não é? E aqui a gente encontra a resposta. E a Ivone Pereira, ela fala o seguinte, no capítulo 8 de O Livro dos Médiuns, na parte que se intitula Do Laboratório do Mundo Invisível, existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, ou seja, do fluido cósmico, que enche os espaços sem fim, a este manejam de sorte a construírem o que bem desejarem, com o poder que o pensamento e a vontade lhes concedem. O assunto das citadas revelações que se refere a uma aparição masculina que trazia nas mãos uma caixa de rapé. Dentre a copiosa contribuição que servirá de base para a nossa exposição, destacaremos os trechos seguintes das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas fornecidas pelo Espírito de São Luís, um dos iluminados reveladores dos códigos do Espiritismo. E aí, entre aspas, ela fala o seguinte, Dizes que era uma aparência? Pergunta Allan Kardec. Mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica? Desejaríamos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. E aí a resposta de São Luís é a seguinte, Certamente, é com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o Espírito usava quando vivo. E aí segue-se o comentário de Allan Kardec elucidativo e oportuno para o qual remetemos o leitor e depois encontraremos o prosseguimento da lição com nota, com nova pergunta do codificador. E aí Allan Kardec fala o seguinte, Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível? Como os homens são nele representados pelos Espíritos? Esse duplo etéreo é um corpo sutil, tá? E a resposta do Espírito é a seguinte, Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa esfera, tem os Espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. E aí Kardec pergunta o seguinte, Formulo novamente a questão de modo categórico a fim de evitar todo ou qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os Espíritos se cobrem? E o Espírito responde, Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão, Não sabes que o próprio ter Espírito é alguma coisa? E aí Kardec fala o seguinte, Resulta desta explicação que os Espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o Espírito não a encontrou completamente feita, fê-la a ele próprio no momento que teve necessidade dela por ato de sua vontade e, do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Kardec pergunta. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o Espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Resposta. Teria. Pergunta. Tê-la aí a senhora podido tomar nas mãos o crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Resposta. Sim. Pergunta. Se abrisse, se abrisse, teria achado rapé? E se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Resposta. Sem dúvida. Pergunta. Pode, então, o Espírito dar a um objeto não só forma, mas também propriedades especiais? E aí, antes da gente ver a resposta do Espírito, Ivone Pereira coloca uma nota no livro que é a seguinte. Muitos Espíritos, antes de se deixarem ver pelos médiuns ou de se comunicarem, revelam sua presença através do perfume que lhes é mais grato ou que o foi quando encarnado. As entidades espirituais Charles e Frederico Chopin se revelam pelo perfume de violeta, com certo detalhe que torna inconfundível um perfume do outro, ou seja, a presença de um desses espíritos da presença do outro, tal se se tratasse antes de particularidades de vibrações. O Espírito Sheila, enfermeira alemã, morta em um bombardeiro aéreo durante a Guerra Mundial e que se comunica com o médium Francisco Candido Xavier, revela-se por um forte e muito materializado cheiro de éter, lembrando sua profissão em cujo exercício desencarnou. Espíritos sofredores e inferiores costumam fazer-se notados pelo cheiro de bebidas alcoólicas, de fumo, de podridão e até decomposição cadavérica. E aqueles vitimados em desastres e que vêm a morrer durante a estada nos hospitais, costumam desprender o cheiro do iodofórmio, do iodo, do formol, etc. Não é muito raro um Espírito amigo, familiar, dar ao seu médium um perfume que, sabe, este aprecia. O que representa uma das muitas formas de afetividade, carinho com que tão bondosos amigos brindam seus aparelhos mediúnicos. E aí, voltando ao texto, só um instantinho. Ela fala assim, a resposta do Espírito, a pergunta foi, pode então o Espírito dar a um objeto, não só a forma, mas também propriedades especiais? E o Espírito responde, se o quiser. Baseado nesse princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terei provas da poderosa ação que os Espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.